Em qualquer interior, com minha fé eu me trajo Nessa boleia eu viajo com título de cantador Um peito cheio de amor, uma viola afinada Sem me esquecer de nada, do meu tempo de menino Na boleia do destino, vou seguindo a ministrar Desde o sol, vou chovendo, vou partindo a cada ano Da maneira de um cigano, subindo estrada e descendo As minhas pernas doendo, a minha face enrugada A cabeleira pintada, que é pra parecer menina Na boleia do destino, vou seguindo a ministrar Por aqui meu compromisso é ter nome que destaco Sem ser um poeta fraco, sem ser um poeta misso Quando aparece um serviço, não digo a rapaziada Tô de matéria cansada, que eu sirvo e não bato pino Na boleia do destino, vou seguindo a ministrar Vivendo nessa peleja, pegando o pé de espírito Às vezes choro sozinho, pra quem o mundo não veja Apelo pro meu cerveja, também não resolve nada No meio da madrugada, na solidão nem confio Na boleia do destino, vou seguindo a ministrar Da vida eu faço intermédio e vou cantando um hino lindo Na boleia vou seguindo, olhando ao titular e prédio Mesmo tomando remédio e depressão acelerada Eu não me canso por nada e nem deixo de ter meu hino Na boleia do destino, vou seguindo a ministrar Música Não fico me contorcendo, mas dá para o mundo ver As horas de desprazer e as crises que estou sofrendo Com a cabeça doendo, com a matéria cansada Essa é a minha caminhada que eu nem sei quando termino Na boleia do destino, vou seguir da minha história Para cumprir o meu ofício e para ter meu 10 na nota Vou seguindo a minha rota com esforço e sacrifício No berço foi meu início, na cova a última parada Eu sei quando é a largada, só Deus sabe se termino Na boleia do destino, vou seguindo a minha história Eu sei quando é a minha história Eu sei quando é a minha história E aí